Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Azevedo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso aqui, Correios, né? Você quem viu sua caixa, ela pode ter parado aí na fiscalização e os Correios estão pedindo informação, então eu vou falar um pouquinho dessa situação e o que você pode fazer. Lembrando que eu não vou falar aqui nesse vídeo como se cadastrar no ID Correios, que a gente já tem um vídeo assim, eu vou deixar linkado aqui pra você saber como se cadastrar. Também a gente vai falar de invoice, você que não sabe o que é invoice, mas também vou deixar outro vídeo linkado aqui que você pode ir lá assistir, que eu mostro o que é invoice e como você pode pegar na loja onde você fez compra. Esse vídeo aqui é destinado a quem já fez a sua importação e às vezes sua caixa parou aí pedindo alguma documentação. Então vamos lá, eu tô aqui com esse rastreio de exemplo aqui, essa caixa tá pedindo informações, então você vai rastrear pelo site dos Correios, vai estar assim mais ou menos, e você vai ver que aqui, ó, faltam informações, sua ação é necessária. Nem sempre, pessoal, quando dá essa informação é uma coisa ruim, às vezes é só você colocar o seu CPF e pronto, sua caixa tá liberada, mas você precisa acessar o ambiente aqui de minhas importações para saber. Você clicando ali, você vai ser direcionado pra essa página de minhas importações, eu pesquisei ali pela caixa que a gente tá usando de exemplo, e basicamente vai estar assim a sua tela, né, com o seu rastreio, e aqui vai estar alguma situação de tipo pedindo comprovação de valores, pedindo invoice, etc. Azevedo, como é que eu coloco a minha invoice? E é muito simples, pessoal. A sua situação vai estar mais ou menos assim, e provavelmente esse ponto laranja vai estar aqui embaixo de status, quer dizer que a sua caixa tem alguma coisa pendente, seja pagamento de taxação, pagamento de despacho postal, alguma coisa ela tem se ela tiver o ponto laranja. Então você vai clicar aqui nas três listrinhas, e vai aparecer um pop-up mais ou menos assim. Não necessariamente vai ser essa mensagem, porque essa caixa aqui, o cliente já anexou os documentos. Ele pediu uma revisão de análise, né, que ele pode solicitar também. Mas o passo é esse, você clicou nas três listrinhas ali, vai abrir um pop-up, só que aqui do lado, do lado de fechar, vai ter anexar documentos. Você vai clicar aqui, e você será jogado para uma outra parte ali, uma outra página, que você vai anexar os documentos, você vai anexar a sua invoice lá. Então você simplesmente vai pesquisar no seu computador o arquivo, e vai anexar ali. Você vai ter que anexar tudo o que o correio estiver pedindo. Se ele estiver pedindo invoice da sua compra, você vai colocar invoice da sua compra. Depois que você anexar esses documentos, os statuses vão ficar assim. Documentação em avaliação pelo órgão fiscalizador. O que quer dizer isso? Que o setor responsável vai estar analisando as invoices que você enviou, e vai ver se condiz ou não. Reservido? Quanto tempo isso demora? Não tem como afirmar isso, pessoal. Porque depende, literalmente, da demanda dos correios. Se eles estão tendo uma demanda grande, pode demorar mais 10, 20, 30 dias, ou pode ser extremamente rápido se a demanda deles estiver menor. 3, 4, 7 dias. Então, não tem como afirmar isso. Geralmente, quando é algum status pedindo invoice, etc., você vai ter o izinho aqui do lado, onde você pode clicar e ver o que eles estão pedindo. Então aqui tem, basicamente, o que o correio está pedindo dessa encomenda, que é uma reteção para comprovação de valores. Ou seja, vai ter que anexar as invoices e esperar a avaliação do setor aí, do fiscal. Então, é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente, compartilhe, e se inscreva no canal, que é muito importante pra gente. Eu sou o Azevedo, e a gente se vê no próximo vídeo.